Mulekada, vamos lá. Você deve ter entrado nesse vídeo e falado Hã? Que? Aruan? Como assim? Pois bem, eu vou explicar pra vocês. E sim, antes que você ache, é uma trollagem. Só que, mano, é uma trollagem que você também pode fazer com seus amigos muito fácil. Fala aí, galerinha. Beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan. E no vídeo de hoje, eu tava vasculhando a Aruan na minha vida de TikToker, que eu não tenho. E eu acabei vendo um TikToker muito, 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 muito bom que envolvia como se fosse comer um cocô. Mas, cara, é uma maneira muito simples de você pegar os seus amiguinhos. Mas, antes de tudo, não se esquece. Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, já deixa o likezão. Não se esquece de se inscrever no canal. Tipo assim, só vou mandar pros amiguinhos, tá show? Vambora. Ó. O Tenório tá até ali. Eu tô até pensando em fazer com que ele seja a primeira pessoa a ser testado sobre esse negócio. Mas vamos lá. Vamos explicar pra vocês como funciona isso aqui. Existe um negócio aí no banheiro da casa de vocês que todo mundo tem. Se não tem, eu não sei como que você faz. Mas quando você vai fazer cocô, você vai usar papel higiênico, correto? O meu papel higiênico ali, ele tem aquele rolo ali de papelão. A gente vai usar aquele rolo de papelão pra fazer a bosta amascarada. A ideia é muito simples. A gente só vai precisar dessa parte de dentro daqui do papelão. Um rolo, a gente pode deixar pro pessoal ainda usar. Então, no básico, 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 eu vou agora desenrolar o papelão. Querendo ou não, o pessoal ainda vai usar, porque eu vou deixar ali no cantinho pra pessoa poder usar. E a gente vai usar isso aqui. É isso que a gente vai usar. Você tem que falar assim, mas cara, como que isso aqui vai virar bosta? Esse rolo aqui de papelão, ele tem uma propriedade que, quando ele entra em contato com a água, se a gente amassar ele muito, muito bem, sabe? Ele fica realmente parecendo uma bosta. E aí vai a sacada. Qual que é a pegadinha por trás de tudo isso? A pegadinha por trás de tudo isso vai ser a seguinte. Eu vou amassar, vou ficar realmente, tipo assim, deixar uma forma como se fosse uma bosta. E eu vou fingir que o bruxão trouxe o cachorro dele aqui pra mansão. E aí eu vou ficar perguntando, ah, o cachorro do bruxão tá por aqui, tá por aqui. E a pessoa, tipo assim, eu vou deixar a bosta num lugar muito visível pra ela pegar e falar assim, putz, fez cocô aqui na minha cama. Meu irmão fez cocô aqui no meu chão. Aí eu vou chegar, pegar a bosta e colocar na boca. Eu quero ver a reação da pessoa quando eu fizer isso. Primeiro de tudo, vamos pegar e fazer o básico. Vamos deixar aparecendo isso aqui, parecendo um cocô. Já não parece um trocinho? Vai me falar que se você não ver um negócio desse, você não vai falar que é um cocô. Aí tu imagina, eu tô aqui. Mas não é cocô. Eu vou te falar que até eu fazendo essa pegadinha, mano, às vezes dá vontade de me imitar por pensar realmente que é cocô. Vamos fazer o seguinte, vamos testar ela com os meus amigos aqui agora. E aí dá. Putz, que dispara aí. Claro, não é barato, 80 reais os três vezes os egípcios. Mais o pack, não é? Não. Será que devolveu pra salvar? Foi oito minutos. Não. Mas quanto ele é? Mas eu sou o que eu sou o ordenário? Não, não sei. O que? Certeza, de coisa o que? De? De? A carta, o tamanho. O original? A carta original não tem dessa, é o tamanho todo. Vamos comprar um deck então? Eu tenho. Mas aí você vai fazer o mod lá. Não, mas então tá, eu deixo que o meu jogador comece a comprar novo. Tá. Tá. Mas você quer fazer o mod lá de até 1600 de quatro estrelas, não é? 1600, aí acima de 1600 você tem que ir. Não, o jogo é a regra original. Então. Eu tenho que sacrificar monstro pra poder invocar mais forte. É que no começo do New Deal eu não precisava nada, o cara já tacava pra ver um branco lá no começo, se viés. Então, ah, dá pra ver isso aí. Vamos primeiro, vamos colecionar então, vamos começar. Nossa, eu tinha um deck nervoso no Yu-Gi-Oh! Ah, mas vamos no celular. É que tipo, é que sabe o que é legal começar de novo? Porque minhas cards já eram meio velhas, porque eu tinha de quando era criança. Nossa, eu quero uma alvinha. Eu vou comprar aqui, ó, os três deus egípcios. Ah, falou que é legal. É, gravou. Tá, jeito das cartas, não, como que não é compra? Tem esse naipe aqui também, ó. Não gravou o áudio deles. Grava não? Moda, ele tá com sua câmera. Beliz. Não sabe o que não. Ah, fica na cara uma botada, ó. Você só precisa no negócio. Não, dá pra pegar o áudio da trama, vai ficar ruim. Tá, e não vai... Eu nem preciso de outra coisa. Não vai jogar até qual? Até o Yu-Gi-Oh! Até o Yu-Gi-Oh primeiro, até o GX. GX já é um lixo. GX já nem sei qual que é o outro. Tem que ser no original já. É. Não é, é essa bosta aqui. Que moe! Como a gente não trouxe aqui em cima? Cara, é mentira. Olha a boca, né? Nossa, é uma pedra. Que nojo, mano. Deixa eu ver, mano. Mano, na hora que eu vi esse trem saindo de sua boca. Não gostou da bostinha no outro trouxinho, mano? É, que porra isso? Não. É papelão. É papelão. Mas dá pra boca dele isso aí, tá? Claro. Põe na sua boquinha, rapaz. Mano, na hora que eu vi na coxinha da boca. Mano, não parece? Não parece? Morra. É, não parece. É. O cara fica pensando que isso é o cocô da boca. Puxa, cara. Não ia. Dá agoninha curtiu não, Ravanha? Nossa senhora, acabei de cober ainda. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. O cachorrinho do bruxão tá por aqui? O quê? O cachorro do bruxão tá por aqui? Que cachorro? O cachorro dentro. Ele trouxe informação. Mas é grande? Não, é o pequenininho, os kids. Não, não vi não, mano. Ele não passou aqui? Não. Não ouvi nenhum barulho de cachorro, não. Tô tentando procurar ele, velho. Será que não tá lá no quarto dele? Esse não tá enfiado em algum lugar aí, mano? Aqui, velho? Aqui não, mano. Tá com o doido de um barco? Acho que ele passou aqui, sim. Cadê? É cachorro, né, mãe? Peraí, peraí, vou pegar, né? Eita! Tá, mas não... Não tá fedendo. Deixa eu pegar aqui, peraí. Peraí. Pô! Pô, é essa, mãe? Peraí. Nossa, mano. E... Mano, olha. Que javez. Papelão, calma. Mano, olha. Não, 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 não. Mano. Não dá essa pegadinha. Mano. Olha, velho. Gente, cancela, cancela, cancela. Não dá. Olha isso. Ok. 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 Na moral. Passando mal aí, mano. Mano, sério, vamos lá, ó. Eu sei que tipo assim, é uma pegadinha. Mas não dá. Não tem como não pensar que é uma bosta e você tá comendo, mano. Me dá ânsia pra você ter uma noção. Eu tô fazendo a pegadinha. Vamos lá. Vamos bater um papo aqui, bem sincero, porque, mano... Que nojinho, mano. Eu sei que tipo assim, se você quiser, você pode fazer essa brincadeira. Você pode tipo assim, mostrar e falar isso pros seus amigos. Mas cara... Que é... Nojento é muito. Gente, por mais tipo assim... A gente sabe que não é cocô. A gente sabe que é um plástico ali. Ou um papelão, tá ligado? Não é plástico. É um papelão. Só por ter a ideia. Dá um arrepio. Causa uma má sensação absurda em mim. Tanto é que tipo assim, eu sabia que ia ser uma trollagem muito dura. Muito pegada. Que tipo assim, por mais que seja trollagem. Por mais que tipo assim, a pessoa saiba que não é. Ela vai imaginar isso no cérebro dela. E vai pegar e falar assim, cara, que nojo. E isso, mano... Na hora vem ânsia de vômito. Vem beber uma água. Ou então, sei lá, enxaguar a boca. Sempre vai acontecer isso. Beleza? Manos, espero que vocês tenham gostado dessa trollagem. Se vocês gostarem, já sabe, desce o caçamba aí no botão de like. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal. E deixem aqui sugestões do que eu posso pegar. E aprontar aqui com os meninos. Fechou? Grande beijo pra vocês. Vocês são incríveis, maravilhosos, lindos e sensuais. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Grande abraço.